Eu dediquei-me a estudar e a meditar sobre o salmo de número 78, é um salmo com 72 versículos, e é um salmo maravilhoso, um salmo didático, inclusive é a Zaf, o autor, e ele recorda a história antiga da nação para advertir as gerações futuras contra a repetição da infidelidade, ele convida o povo a recordar sua provocação de Deus no deserto, sua ingratidão durante o êxodo, sua infidelidade durante o período dos juízes, portanto é um salmo que vale a pena conhecer, ainda mais quando estamos tratando de um assunto tão importante que diz respeito ao legado que nós como cristãos nesses dias estamos deixando para as próximas gerações, e não é possível nós como cristãos não deixarmos para as próximas gerações as verdades fundamentais do nosso pai que vai possibilitar a vida de operosa vitória, de abundante serviço no reino de Deus a fim de promover a sua glória e o seu louvor, diz a escritura que aquilo que ouvimos e aprendemos e o que nos contar os nossos pais não encobriremos aos filhos, contaremos a futura, a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos seus feitos poderosos, mas observassem seus mandamentos, portanto quero mencionar rapidamente aqui, um aspecto para mim fundamental, este legado que o Senhor tem nos deixado, é para que lembremos desses feitos poderosos e os ensinemos às próximas gerações, uma geração devia declarar as maravilhas de Deus a seguinte, mas os líderes, os chefes das famílias, os sacerdotes, os juízes, não guardaram aliança e nem contaram a geração seguinte a respeito dos atos poderosos de Deus, e eu vou buscar auxílio em Davi, sua experiência, seu ministério, sua consciência e seu trabalho, e encontro um modelo de legado no livro de primeiro crônicas 28 e 29, destacando o verso 20 do capítulo 28, temos sete princípios fundamentais da liderança e da transmissão do legado de Davi ao seu filho Salomão e a toda a nação, legado portanto, a primeira característica é que ele é transmitido pelo discipulado, contou Davi ao filho a respeito de Deus, segundo aspecto do legado, ele é transmitido por inspiração, não apenas por uma leitura fria de qualquer comentário, terceiro aspecto, o legado é equipar, é preparar a próxima geração em função da nossa experiência e transmiti-la a outras gerações, compartilhar valores e princípios é o quarto aspecto, é a história dos projetos de Deus que precisariam ser conhecidos de todo o povo, apoiar e incentivar a próxima geração a dar continuidade ao projeto principal, que era a construção do templo, incumbência esta, que Davi havia recebido e que transferia para o seu filho Salomão, seu quinto aspecto, sexto, legado é deixado, quando se ensina a próxima geração, que o trabalho precisa ser continuado, muito bem feito e deve ser continuado de acordo com os princípios que receberam da sua constituição, sétimo aspecto e final, é necessário transparência, autenticidade, honestidade com a próxima geração, quero convidá-los a deixar o legado para a próxima geração, é formar discípulos e transmissão do legado se faz no discipulado, no cuidado que temos com as pessoas e as informações que devemos lançar no coração delas, fundamentadas nas escrituras, esses sete princípios representam a transmissão do legado de Davi ao seu filho Salomão e que diz respeito a minha e a sua responsabilidade nos dias em que vivemos. Tenha você as abundâncias do Deus Todo-Poderoso e a minha gratidão por sua vida e ministério. Eu amo muito você!